Pizamorim, as vezes pizamorim, existe um negócio pizamorim que é o seguinte, quando o cara acaba e a ex-mulher do cara, eu já vi caso desse aqui, e a ex-mulher do cara, a Ania continua com o cara, ela tá com o outro cara e de nada ela tá com ele de novo, ou seja, ele tá colocando Gaia nele mesmo, entendeu? É o famoso colocar Gaia em si própria. Aí, ele vai chegar no momento que ele vai botar Gaia em si próprio, pô. É. É pra isso que o homem tem língua, né, Osamrich? Que é pra poder retardar o tempo sexual, pra poder aumentar o tempo sexual. Nem todo mundo vive num momento porno, não. Como assim o maratonista que chupa a vagina é doente? Que espécie de homem é você que não chupa a vagina? Hein? What kind of man are you? É. Que viagem tem nojo? Ai, eu tenho nojo de vagina. Ai, tem nojo de perto de mim. Oh. Oh essa, meu irmão. O que tá acontecendo? Que viagem esse bicho? Você é aleijado, o problema é seu, porra. Mas não chupar a vagina, o que é que você tem a ver com a sua deficiência? Se você me falar que não tem boca, beleza. Mas, ah, eu não tenho um braço e não chupo vagina. Porra, o que é que uma coisa impede a outra? Sua língua ficou no braço que perdeu? Na perna que não tem? É. Vagina é suja, eu entendi, macaxeira. Mas não pode limpar não? As pessoas não tomam banho não? Você não tá na França não, meu amigo. Tô com o Gabriel. Véio. No ambiente sexual, a chupação tem que existir, porra. Que espécie de homem é esse que não chupa a vagina? Como é que é, mano? É, os caras estão nessa agora, que pepeca é suja e não chupa não. Parece rastro de lesbo. Ah, pepeca, mano. Que nojo. É, vagina 2021. Não. Vagina, não. Cara, se vagina fosse ruim, a galera não ia... Homens não iam querer ter. Entendeu? Bota isso na cabeça. Eu tô safe então, mano. Tô bem tranquilo com o meu pinto. Tá? Tô, pô. Eu acho que a galera não entendeu a referência do que eu quis dizer, mas é isso aí. Vou não falar isso. E eu, o que? Ronaldo é o que? É Jesus Cristo ou é Gustavo? Não pode xingar o cara, não? Quem é ele? Não é foda? Tu tá xingando o Ronaldo, seu pô? Deu com ele. Já pensasse. Se o cara mais der uma facada certinha, ele morre, meu amigo. Eu falei. É. Eu não falei isso, cara. Eu avisei. Eu avisei. Não é foda, esse cara é o mesmo da pôr. É o Ronaldo. Meu Deus, o Ronaldo. Oh, o Ronaldo. Sim, eu já abri o grupo pro Ronaldo, é só clicar, velho. Já funciona o meu irmão, tudo dentro da caixa, tá tranquilo. Ninguém mexe com ninguém. Tá pra orrar o dinheiro, corno. Tá pra orrar o dinheiro, corno. Tá pra orrar o dinheiro, corno. Se eu fosse pra você, se eu fosse pra você, eu... Ô, 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 Vini, pelo amor de Deus, o que você quer? VG, Vini, ZX, o que porra você quer, cara? O que caralho você quer? Não, pelo amor de Deus, tira o time alto desse bicho aí, vai. Tira, tira, tira o time alto, tira o time alto. Vai, vai. O que é que esse cara quer? O que é que você quer, véi? O que é que você quer? Diga, vai. Diga logo o que é que você quer, pelo amor de Deus. Pelo amor de qualquer entidade, sagrada, maléfica, o que é que você quer, véi? Obrigado, professor, meu querido, meu querido, meu estronga, meu estronga, ó. Não é por nada, não, mas eu tenho uma coisa pra lhe dizer, véi. Hoje é o dia do corno, foi bom te encontrar. Vá, Vini, o que é que você quer? Diga logo, vai. Espero que seja alguma coisa muito importante. Pra você flodar essa porra pra olhar o mozinho. Vá, fale, você tem dois minutos pra falar, senão vai levar um time alto de três dias. Tamo lhe aguardando. Jampa. É sério isso, Jampa, que ele foi demitido, você me zocha? Calcula pra mim três dias aí, ô, 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 Léo, por favor. Pode dar o time alto de três dias pra ele, vai. Léo, pode mandar time alto de três dias. Porque eu lhe respondi, filha da puta, tempo todinho. Vem, 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 chato. Agonia do caralho, meu irmão, toma no cu. Bota aí, Léo, manda um time alto pesado aí pra esse co... Bota aí três dias de geladeira, vai se fuder, paga agonia do caralho, carência da porra, vai se fuder. Compa a porra do gato, caralho. E aí meu gostoso Isso Caralho, como é que ele não conseguiu terminar o serviço? Quer dizer que ele broxou? E outras palavras O nosso querido Maurício broxou Mário Mário, o amor Mário É assim mesmo Mário Você viu que não conseguia ficar sem ela Você viu que não conseguia ficar sem ela É isso mesmo Não tem que voltar Mário, não ligue para que os outros falam não Ame É isso mesmo, ame, leve gaia Foda-se Faça sua play aí Seja feliz, seja feliz Não deixe que ninguém mexa na sua felicidade Mário Fique tranquilo Isso aí é só besteira Contanto que você feche os olhos E deixe isso acontecer De maneira Que parte de se percebi está valendo Play eu fixado Abaixa os gráficos que o raio some É, desativa o Ray Trace Perdemos demais né Perdemos demais O que foi melhor O que foi que aconteceu aí Fábio? O cara dizendo aqui que você estava reclamando porque você não falou com ele Você acompanhou o Ramacá Quer o namorado é mesmo? Você é viado é? Caralho É, ele falou comigo que vai tomar no cu Porra, agonia do caralho Tiroteio rolando Granada, tiro, bagunça E o cara querendo atenção Quer um namorado? Filha da puta Vai no Tinder Boa noite Quem foi esse cara? Rafael, meu irmão Deixa de viadice Vai tomar no cu Rapaz Seja um homem É Rapaz, sendo um menino pequeno Quando chega um amigo do interior Libera o cagador Vai se fuder Pabllo Soares Filho da puta É meu gostoso Isso Como é, menino? Dangacinha, obrigado pelo seu quinto mês Obrigado pelo seu quinto mês de sub Paulo Minoso Meu Deus É Cara, eu caí nessa bait Eu me ne son acho Eu me le son acho de burro Ooooooo!